Eu queria mostrar para vocês, gente, um vídeo que ele está viralizando como um shorts no WhatsApp. Eu recomendo, gente, que vocês viralizem esse trecho da entrevista da Simone Tebet no Flow Podcast, porque ela fala algo muito importante para você convencer aquele seu parente que está indeciso a não votar no Bolsonaro ou a votar em Luiz Inácio Lula da Silva. A Simone afirmou três vezes que votará em Lula, que tem divergências com o seu programa, mas mesmo assim ela teve a dignidade de citar o nome do presidente, fazer críticas a ele, mas declarar o seu voto três vezes. Paulo Henrique, boa noite a todos. Lula presidente, vamos vencer esse segundo turno, gente. Vamos vencer também com Haddad, que eu quero perguntar a respeito disso para o Alencar. Vamos ouvir a Simone um pouquinho. E que assuma o compromisso com o fim da reeleição. É, isso que eu ia falar, é uma gestão que não está tentando se reeleger, né? Porque realmente... Dar transparência no orçamento secreto. E acabar com o orçamento secreto. Pois é, com a transparência. Você pega uma caneta, baixa um ato normativo, não depende de lei, um ato normativo, uma portaria, e diz o seguinte, todos os ministérios, a partir de 1º de janeiro, têm que dar transparência total do orçamento e dos gastos públicos. Me ajuda aí, Simone. Por que que é chamado... Porque, assim, o Bolsonaro falou que ele não é secreto, assim. Eles dizem para onde vai a parada. Por que que, então, todo mundo chama de orçamento secreto? Primeiro, o que que é o orçamento secreto? O Congresso Nacional, dinheiro em cima da mesa, dando sopa, você vai usar para alguma coisa, não é? Como o governo federal não tem o Ministério do Planejamento, não tem orçamento, não sabe o que quer fazer com o país, ele não tem programa de governo, ele não tem planejamento. Qual é a grande política pública, programa de Estado do governo federal? A grande novidade. Largou as casas populares para quem ganha um salário, até um salário mínimo e meio, não executou nem 2%, não tem política. Então, ele não sabe onde ele quer chegar. Ele não explica onde ele quer chegar, nem para o Congresso Nacional. Então, o orçamento fica lá, nós é que votamos. Quando uma meia dúzia percebeu, opa, está dando sopa dinheiro aqui, foi mais ou menos assim, ele falou o seguinte, espera aí. O orçamento do governo federal é de algo em torno... Nossa, eu já revisquei aqui. Fiz uma bagunça nesse papel que eu nem sei o que é. O que que é esse papel aí que tu trouxe? Também não sei. Eu vim de outra reunião e trouxe ele para cá. E aí eu trouxe para Rascunha, porque eu sou professor e... Aqui, olha. Está aqui. Não sei o que que é isso aqui. Mas vamos lá. É passado. O orçamento da União, que a União arrecada no total, é mais ou menos nove... Quatro trilhões e novecentos bi, alguma coisa assim. Metade disso faz para o serviço da dívida. Vamos supor que sobe 1.9, um trilhão e novecentos bilhões. Estou falando isso, mas ninguém sabe o que significa. Um trilhão nem eu sei. É um número insano. Bom, desse valor, o que acontece? Você tem despesas que são carimbadas. Eu tenho que jogar na educação X, na saúde X, na segurança pública X, previdência, servidor. Sobra mais ou menos, ou sobram mais ou menos 6% para despesas, gastos discricionários. Soltos. Vamos chutar aqui, vamos fazer conta rápida aqui. Sobram 140 bi, 120 bi, mais ou menos despesas discricionárias. Ou seja, eu posso soltar isso. Dá um pouquinho menos que isso. Dá menos, tá? Um pouco menos. 6% de 1.9, alguém faz a conta aí. Bom, diante desse valor, solto, quem aprova o orçamento? São os deputados e senadores. Como o governo fala, claro, eu preciso fazer aqui, eu preciso gastar ali, vai deixando. E ele ficou na mão do Congresso diante de denúncias de rachadinha, mansão, e aquela coisa toda, ele ficou tendo que dizer amém para o presidente da Câmara, porque o presidente da Câmara tem o poder de empichar ou não, de abrir processo de impeachment ou não, que a gente pode falar. Ele poderia sofrer um processo dele, mesmo o problema sendo com o filho dele? Não, não. Com o filho, não. Mas há uma série de, da Covaxin, da pandemia, da omissão, porque a omissão na pandemia também é crime. Bom, e aí é uma, o que a gente pode falar já já, para voltar só aqui e encerrar, desse valor de 115, 120, 130, 140 bi, desse valor, quem vota o orçamento é o Congresso Nacional. Fala, opa, tem um dinheiro dando sopa aqui, sopa aqui, não tem muito certo para onde quer ir, planejamento, o governo está fragilizado, vamos aumentar o valor da emenda de relator. Vamos dizer o seguinte, o relator do orçamento, que é um deputado, ou um senador, ele vai ter direito, direito, de sozinho comandar 19 bi, 19 bi, dos 120 aqui, 19 bi, todo ano. Só que esse 19 bi, não é só o relator, ele tem emenda lá, de deputado e senador. só que quando você vai mandar a lista dessa emenda, ela vai para o executivo sem autor, ela vai no clare da chuva de emenda de relator. Quem é o senador que indicou? Quem é o deputado que indicou? Então ele poderia dizer, assim, eu não recebo, você me diz quem são, porque eu preciso controlar aqui. Então hoje você tem hierarquia de senadores e deputados, tem senador e deputado que não tem orçamento secreto, eu não tenho orçamento secreto. Você não tem por escolha ou porque... Por escolha, por opção. Mas você poderia ter. Se eles quisessem me comprar para eu não ser candado à presidência do Senado, por exemplo, não vou entrar em detalhes, se me ofereceram ou não me ofereceram, porque eu não tenho como provar. Tá bom, tá bom. Então como eu não tenho como provar, eu não quero receber um processo aqui. Mas não é uma questão de... Pô, quero usar. Não é assim. Você meio que... É oferecido. É oferecido por hierarquias. Por hierarquias. foi oferecido ali na eleição. Eu não estou falando nem de motivo, Simone. É só porque eu realmente não entendo como é que elas chegam na mão do senador, do deputado. Senador, deputado, tem hierarquia. Ah, é líder, tem maior poder, vamos receber um pouco mais, vamos passar um pouco mais. Então você tem hierarquia. Esse dinheiro vai, mas ele vai sem autoria. Parece secreto. Ele é secreto, porque eu não sei. Aí depois ele é distribuído lá para a cidade e eu não sei para onde está indo esse dinheiro e se ele está sendo aplicado. Eu vou aqui, me permita, falar do trabalho brilhante que o Estadão fez sobre capitaneado pela Andresa, pelo Breno, uma equipe de jornalistas. Hoje o Breno está na revista Piauí, Andresa continua lá, denunciando o que é o orçamento secreto. Ninguém acreditava. Vai ser, escuta o que eu estou dizendo, quando acabar as eleições. Podemos estar diante do maior esquema de corrupção do planeta Terra. Do planeta Terra. Maior que o do PT. Exemplo. Numa cidade do interiorzinho do Maranhão, por que o interiorzinho? Porque lá não tem televisão, há denúncias, estamos falando tudo no campo de indícios, de denúncias, há denúncias de que uma cidade de 20 mil habitantes recebeu, fez mais, 20 não, um pouquinho mais que isso, 20 e poucos mil habitantes. Eu tenho até aqui, se puder, depois eu olho. Enquanto você for a pena pergunta. Fez mais exames de HIV que toda a cidade de São Paulo de 12 milhões de habitantes. Nossa! Tem uma cidade que diz que extraiu, num único ano, 540 mil dentes. Pequenininha. Significa ter tirado 14 dentes de cada boca, de cada cidadão da cidade, inclusive do bebê recém-nascido que não tem dente. Então, eu posso estar falando de uma nota fria, onde eu falo, olha, eu fiz tal coisa, me pague. Então, não falando daquela coisa de levar 10%, não, eu estou falando de nota inteira, que pode ter sido fria e que pode ter, simplesmente, o dinheiro ter saído de Brasília, chegado lá, ido para o bolso de alguém, ou de alguém, ou seja, de três ou quatro, não coluiam. Não tem sentido, as menores cidadezinhas do Maranhão receberam os maiores recursos desse orçamento. E aí, você vai puxar a fila, é porque ele é secreto, não sei de onde saiu, quem foi o autor, quem tem a digital, quem tem a rubrica, eu não consigo controlar. Agora, ele vai se tornar público, porque um valor dessa grandeza não fica escondido por muito tempo. A hora que o ministério puder ter o direito, a autonomia de investigar, já está começando agora lá, nas cidades, algum prefeito caindo, outro sendo comandado de prisão, etc., vai ficar claro. Então, assim, tem N, é pitoresco, é assim, é... Muito boa essa explicação dela, que é para justamente você espalhar no Zap, tem uma versão resumida desse vídeo, pessoal, que é muito bom para vocês espalharem nesse segundo turno, sobretudo quando começarem os ataques ao ex-presidente Lula por parte de bolsonaristas e desse pessoal da direita que insiste nessa pauta anticorrupção, muitas vezes sem olhar para o Jair Bolsonaro. lá de...